Olá, meu Deus para a gente. Olá também? Se você gostou, é um abraço para você. Se eu gostei de dizer como até a próxima. Se você gostou, é uma vez que você gostou. Salve para o show. Bem, quem está querendo a gente se vê no canal? The Matabiru Pro! O vídeo ter subido a gente do Keban Kilaras Burok NJN Festival Burok. Ok? Se você quiser me dar um like, não se inscreve. Se quiser me dar um like, não se inscreve. E se inscrever, não se inscreva. Joga jangã lupa ating, fica no cheng a notificacinha, dan paguicam, de digerir em social, manda. Jangã lupa juga, subscribe, instagram, saia, chedrixreact. Terima kasih, marikita paguica, reaksi. Ok, teman, teman, kami kambalha, iokita bersenang, senang bersama, cinta dan hormat dari Brasil, salam dari Brasil, ok? Hari ini kita akan menonton kembang kilaras Buroc MGM Festival Buroc, ok? Satu, dua, tiga, mari nonton bersama! Ok, Brasil hadir! Festival Buroc 2017, desa Kabupaten Cerebon, di desa Dombiangetan, Kesempatan Gebang. Inilah dia, MJ Broc, selamat berhasilkan! Festival yang luar biasa! Ayo, generasi muda, pertahankan budaya! Ayo, generasi muda, pertahankan budaya! Ha, 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 ha! Ei! Ayo, generasi muda, pertahankan budaya! Oh, festival senibudaya, burok tahrum! Uuuuhuuu! Oh ho ho ho! Ei! Luar viata! Oh ho! Ei! Eeeei! Penta Iang Ingá! Saen gato mangibur! Acuxugá-se ficar musculinha! Eeeei! oh my god oh melega melega cangera cana roba cangan costume fantástico canga bagu O que? Oh, olha! Mereka membuat piramida manusia! George Gandos! Ayo, goyang! Oh, goyang! Oh, goyang! Acrobatic! Oh, my God! Piramida menajubkanlaniya! Oh, hati hati! Oh! Oh, opa! Ahahahah, apakah kamu melihat lompantan ini? Uhuhuuu! Saya tidak akan meleke keberanian itu. Oh my god! Banyak tu semua orang sanggat, sedelati sanggat keren. Hahaha! Hey! Successes! Rebat! Uhuuu! Oh! Hahaha! Luar biasa! Oh my god! 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 Performanya sangat energik! Hahaha! Bagus sekali! Hey! 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 Wonderful Indonesia! Indonesia! Budaya luar biasa! Oh! Oh ho ho ho! Hey! 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 Oh my god! Ah, eu amei! Eu amei! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.